Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui para o seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo o vereador Jefferson Forrest do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Marcão, prazer é meu sempre estar aqui com você e também conversando com os nossos amigos que acompanham a TV Legislativa. Leandro, o senhor faz parte da Comissão de Educação aqui na Câmara de Vereadores. Como está o trabalho dessa importante comissão da casa? A Comissão de Educação tem abordado todos os temas que passam pelas demais comissões, passam pela Comissão de Educação. Nós, inclusive, debatemos a questão da falta de vagas em creche no município e diversos outros encaminhamentos. Infelizmente, também o projeto que eu acabei apresentando, que regulamentava o período integral, acabou morrendo na Comissão de Constituição e Justiça e não chegou até lá. A Comissão de Educação exerce um trabalho bom, eu e o vereador César Sim e o vereador Zeca Bombeiro, que fizemos a composição dessa comissão permanente. Certo. Vereador, o Executivo apresentou aí na imprensa a possibilidade aí da privatização da área azul aqui na cidade de Blumenau. E o senhor já no primeiro momento disse que está preocupado com essa situação. Por quê? Marcão, primeiro quero deixar claro que eu não sou contra uma parceria público-privada para desenvolver um bom serviço público para a nossa população, desde que o custo desse serviço não seja repassado para o cidadão. O cidadão que teve o reajuste da taxa do lixo, do IPTU, que tem os seus tributos elevados, ele não pode pagar mais ainda pelo sistema que hoje é complicado e também nós não podemos, em hipótese alguma, acabar atingindo esses profissionais da área azul, as profissionais que exercem o seu trabalho. O que acontece? Nós temos o sistema, acredito, que o mais atrasado do estado de Santa Catarina. É no papelzinho. Ele é um sistema muito ruim. Perto de outras cidades, ele é muito atrasado, muito arcaico. Em cidades que já implementaram o parquímetro, por exemplo. Mas o nosso sistema é atrasado e também é o mais caro. Olha a contradição. Nós temos um sistema ruim, um sistema atrasado e caro. É mais caro que Itajaí, mais caro que Jaraguá do Sul, mais caro que as demais cidades que modernizaram o seu sistema. Então, fique claro, eu acho que o projeto talvez seja importante, desde que não eleve, não eleve o custo para a população, que regulamente é a rotatividade de veículos e não prejudique esses profissionais. Essas são as ponderações que nós fizemos, acredito, que vai ao encontro do que a população também espera. Certo. Um serviço melhor, de mais qualidade, mas que não seja repassado esse custo para o povo. Exatamente. Que a população não arque com esse custo. Não arque com o custo com a modernização do sistema. Ela não pode arcar. Muito pelo contrário. Acho que, inclusive, se pudesse diminuir o valor hoje da área azul, que tem aquela história que nunca acredito, ainda que seja ilegal, que é uma venda casada de bilhetes da área azul, acho que a população tem que modernizar, a prefeitura tem que modernizar o sistema, não repassar o custo para a população, para que o serviço seja um serviço de excelência. Quando tu repassa para a iniciativa privada, o ente privado que assume o serviço público, ele tem que estar ciente que o interesse público está em primeiro lugar. Certo. Falando aí nessa linha de raciocínio do aumento de valores, aumento de taxas, o senhor tem colocado que está muito preocupado com os aumentos das taxas municipais e denunciou que algumas aumentaram de forma exorbitante nos últimos tempos aqui na cidade de Blumenau. É. Marcão, é fato interessante do que da possibilidade de oneração tributária que engloba os três entes federados, que engloba a União, o Estado e o município, nós temos uma carga tributária elevadíssima. Isso é fato. Todos os tributos. Vamos separar os tributos das taxas também. Nós temos uma carga tributária razoavelmente elevada. Blumenau tem uma carga tributária muito elevada no que diz respeito aos tributos municipais. Muito elevada. A concessão do saneamento elevou consideravelmente a taxa do lixo, a taxa do esgoto e a população está pagando hoje junto com a taxa d'água. O IPTU, a revisão que houve em relação ao IPTU, também recaiu sobre a população. Então, hoje, nós temos uma carga tributária elevada no município, nós temos o maior orçamento da história do município em execução agora, para o exercício de 2015, são R$ 2,3 bilhões e, no entanto, a população não liga em pagar. Mas o retorno público tem que existir. Nós não temos esse retorno público. Uma carga elevada sem o retorno público. O cidadão blumenauense tem problema com falta de vagas nos CIs. O cidadão blumenauense tem problema de infraestrutura no trânsito, se dar tomada por buracos. O cidadão blumenauense tem problema na saúde, na fila de espera, seja de cirurgia, seja de exames, e tem problemas, diversos problemas. Então, a partir do momento que nós temos que o cidadão paga uma carga elevada e não pode usufruir do serviço público, aí realmente a situação complica para o lado do município e, principalmente, do cidadão, que paga e não tem esse retorno. De certa forma, chega a ser triste e lamentável. Quais os principais impostos que aumentaram, meu irmão? As taxas de IPTU, os tributos municipais, que são o IPTU, o ITBI e o ISS, foram elevados consideravelmente. O IPTU mesmo atingiu consideravelmente a maior parte da população da cidade de Blumenau. E sem falar nisso nas taxas, que foi a taxa do lixo, a taxa do saneamento, e agora, junto com a taxa d'água, a população reclama consideravelmente. O nosso gabinete tem recebido diversos talões aí. E tem uns que chegam a quase mil reais. Então, realmente, é uma situação complicada para o povo pagar e não ter esse retorno. Certo. Fernando Alonso, o senhor utilizou a tribuna esses dias e fez aí uma reflexão sobre a corrupção. E nesta reflexão que o senhor colocou aí, o senhor disse que criminalizar apenas um partido é má-fé. E disse que também não se pode generalizar aí os políticos, mas se disse que a corrupção está arraigada com as pessoas. Por que, Fernando Alonso? Marcão, esse talvez seja o debate e o grande desafio do Brasil. Primeiro, porque nós temos... Eu digo que a corrupção chegou no Brasil junto com as caravelas portuguesas. Ela chegou no Brasil. A história do nosso Brasil, a história do país, é um histórico de escândalos de corrupção. Ao longo da sua história. Ao longo da sua história, diversos casos de corrupção mancharam a política nacional, obviamente, atingindo todos os municípios. Nós temos um Estado altamente fiscalizador. Nós temos um Estado altamente fiscalizador. Na década de 80, o prefeito podia pegar o dinheiro do cofre da prefeitura e levar para casa, se ele quisesse. Hoje, a situação é muito mais complexa. Hoje, nós temos uma legislação que regulamenta a execução do orçamento público, do controle sobre o orçamento público. Nós temos uma legislação muito completa, que prioriza, inclusive, a fiscalização, do que a agilidade na prestação de serviço público. No entanto, mesmo tendo, temos um Estado fiscalizador, os escândalos de corrupção continuam. Eu digo o seguinte, toda a estrutura, toda a estrutura federada do Brasil, que engloba os três entes federados, o Estado, o município e a União, e que engloba os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, é uma estrutura formada e construída para favorecer a corrupção. Ela é formada e construída para isso. Então, o que isso significa? Isso significa que essa estrutura atinge todos os partidos políticos. Essa estrutura atinge todos os partidos políticos, inclusive os servidores de carreira. Nós temos a denúncia que eu fiz em fevereiro de uma servidora que desviou 120 mil, cadastrando a conta dela para receber o recurso dos ACT, do município, que já tinham o contrato de trabalho encerrado. Atinge também os servidores públicos. Atinge os servidores públicos e todos os agentes públicos. Essa estrutura toda que favorece. Então, a minha manifestação vai ao encontro do seguinte, o PT não é o responsável pela corrupção no país. O PT tem entre os seus membros diversos que cometeram atos de corrupção e que eu espero, eu espero, enquanto cidadão, enquanto militante, que paguem pelos seus crimes, pela legislação vigente. Eu espero isso. E nós temos muita gente boa na política também, Marcão, em todos os partidos. Hoje, responsabilizar um partido pela corrupção no país é um jogo rasteiro e com interesse político. Com interesse político. Dos 35 partidos constituídos no país, nós não temos um que não tenha um envolvimento em algum escândalo de corrupção nas três esferas da federação. Ô, vereador, mas não é a regra do jogo que contempla isso? Ou seja, a partir do momento que uma pessoa, um candidato, ele pode pegar recursos da iniciativa privada, de empreiteiras, vamos ser mais direto, para usar na sua campanha, não seria como se fosse um empréstimo nos dias de hoje? Exatamente. Quer dizer, o interesse da empreiteira é muito maior no político, no administrador? Claro, o empresário faz um investimento. Exatamente. Ele vai fazer um investimento no político e ele vai esperar um retorno. Isso não leva à corrupção? É óbvio que leva. O problema, nós pautamos isso, o embrião da corrupção no país é o financiamento de campanha. É o financiamento de campanha. Eu apresentei projeto aqui proibindo que a empresa que tem algum contrato com a administração pública faça doação legal de campanha. Mas mesmo assim, nós sabemos que a doação ilegal pode continuar. Então, o que acontece? O financiamento de campanha é o grande problema, Marcão. O financiamento privado de campanha hoje, como ele é estabelecido, que dá ao empresário um investimento, e não podemos também dizer, olha, o empresário ali tem uma fila de empresários. Assim como tem vários políticos corruptos, tem empresário querendo lucrar com o serviço público e fazendo os seus investimentos. Esse é o embrião. Como é que resolve? Talvez acabando com o financiamento privado de campanha. Mas nós sabemos que o financiamento é ilegal, vai continuar também. Então, esse é o dilema e acredito que o grande desafio da nação seja essa distorção que existe hoje em relação às campanhas e a posteriori nos mandatos. E como nós podemos amadurecer, no seu ponto de vista, essas questões, para que se evite isso? Marcão, olha, acredito que esse desafio, amadurecer, a construção disso, da evolução, porque também está muito no ser humano. Está muito no ser humano. A partir do momento, o político não precisaria pegar, estabelecendo nessa regra do jogo, ele não precisaria pegar recurso ilegal de campanha de um empresário se lá na ponta, na hora de fazer o debate com a população, o cidadão não chegasse para ele, vou votar em time, o que é que tu me dá em troca? Então, também tem esse sistema, que é uma ligação que vem do serviço público até a ponta, até a relação com o eleitor. Infelizmente, hoje, no processo eleitoral, tu não vai debater com o eleitor programa, tu não vai debater proposta, com exceções. Mas, uma boa parte do eleitorado observa isso, observa a plataforma, mas uma imensa maioria do eleitorado quer saber o que vai ganhar com isso. Quer saber o que vai ganhar com isso. Então, nós temos o empresário corrupto, o político corrupto e o eleitor corrupto. É uma cadeia. E isso aí, obviamente, que vai atingir a administração pública posteriormente. Leandro, mudando um pouquinho de assunto, o senhor é um dos parlamentares que mais tem cobrado do poder público, principalmente do próprio prefeito Napoleão Bernardes, as promessas de campanha. Uma delas, rapidamente, aqui, é o remédio em casa. A distribuição do remédio, ou levar o remédio da Secretaria de Saúde até a casa da pessoa que precisa. E isso não está acontecendo ainda. O senhor tem cobrado isso muito do Executivo. Eu quero falar sobre esse assunto também no próximo bloco. Pode ser? Claro, com certeza. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Jefferson Forrest, do PT. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Jefferson Forrest, do PT. Vereador, o senhor tem batido muito na tribuna da Câmara de Vereadores, nas sessões ordinárias, e cobrado muito do chefe do Executivo, o vereador Napoleão Bernardes. A princípio, vamos falar um pouquinho aí sobre as promessas de campanha do próprio candidato, que era candidato, então, hoje, o prefeito Napoleão Bernardes, que era o remédio em casa, que não está acontecendo ainda. Bacana. Quando tu fala bater, batido muito na tribuna, tem uma história do vereador aqui da cidade, que é o Raul Clemente Pereira. Sim, que ele tinha um martelo. Que ele tinha um martelo. Ele batia muito na tribuna. Ele batia muito. Eu acho que eu bato mais com as palavras. Não tenho batido tanto na tribuna. Marcão, nós falávamos no bloco anterior do que tira a credibilidade da política. E se tem outra coisa que tira a credibilidade da política, são promessas de campanha. Isso tira a credibilidade como um todo. O prefeito Napoleão prometeu, posso elencar aqui, diversas promessas de campanha que não foram cumpridas. Isso também que tirou a credibilidade dele, atinge todo mundo isso aí. E dentre elas, o tal do remédio em casa. Não executou o serviço. Outras cidades executam o serviço. Vou dar um exemplo aqui de Brusque. Quem executa o trabalho de levar o remédio em casa são os agentes de saúde. Vai uma dica que o prefeito Napoleão aproveita o trabalho exemplar que os nossos agentes fazem. E eles, cotidianamente, lá eles levam o trabalho. Itajaí também tem o serviço de entrega do medicamento em casa, para aquelas pessoas que fazem uso contínuo, enfim. Então, as pessoas acamadas, os idosos que têm dificuldade de locomoção. Esse remédio, ele chega na casa dessas pessoas pelo poder público municipal, sem que elas precisem se deslocar até as unidades de saúde. E o prefeito Napoleão prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. Foi mais uma das suas promessas de campanha todas. E nós levantamos a questão na tribuna para refrescar também a memória da população blumenauense do que foi uma promessa não cumprida de campanha. E a catraca? O senhor também manifestou-se com a catraca. Claro! A catraca. Olha que absurdo. É a única cidade de Santa Catarina que tem uma catraca para entrar na prefeitura. Uma catraca. Que vai custar 320 mil reais por ano. Eu espero nunca mais ver o prefeito Napoleão reclamando de problema orçamentário. 320 mil reais por ano vai custar aquelas benditas catracas. Para quê? Qual a necessidade daquilo? Nenhuma. Necessidade nenhuma. Muito pelo contrário. Para burocratizar o acesso. Burocratizar. Nós temos quatro elevadores, dois estragados no terceiro andar. Não tão arrumados. Mas, no entanto, nós temos catracas que custam 320 mil reais. O dinheiro dessas catracas poderia servir de contrapartida para pavimentar do município que não deu algumas ruas. Falta seis mil reais. O município não repassou ainda. Então, esse recurso poderia resolver diversos problemas da cidade. Diversos. No entanto, a prioridade foi colocar uma catraca. Eu, até agora, estou tentando descobrir quem deu essa ideia. Porque foi uma ideia magnífica, uma cabeça pensando o município de instaurar essas catracas com esse custo elevado. Governador Jefferson, o senhor tem pedido mais agilidade para o município nas questões da nossa comunidade. Nessa agilidade que o senhor tem pedido nos serviços que são prestados pelo município, o senhor, inclusive, entrou com um projeto de lei que acabou sendo aprovado aqui na Câmara de Vereadores, que simplifica o alvará de construção e reforma. Para que as pessoas consigam fazer a sua reforma, a sua construção. Porque está demorando demais, não é mesmo? Marcão, quase 60% da cidade tem o problema da escritura pública. A maior parte dos imóveis do município são de contratos de compra e venda. E por diversos fatores. É processo de inventário, processo de transferência, o custo elevado, custo elevado de transferência de imóveis até a realização da escritura pública. É um custo razoavelmente elevado. Então, o que nós apresentamos no projeto? Para que o cidadão, com o contrato de compra e venda, com o CPF do titular, com os seus registros reconhecidos em cartório, ele obtenha autorização no município para construir no terreno ou para fazer a sua reforma. Isso vai dar agilidade e vai impedir que diversas obras aconteçam na ilegalidade também. O que pode acontecer da situação tão burocrática como é hoje, pode acabar acontecendo isso. O projeto foi aprovado aqui. Esperamos que o prefeito sancione. Acredito que vai beneficiar a população. Bom, projeto de lei que regulamenta o registro de bens imateriais do município, que na verdade é o que regulamenta os tombamentos, não é verdade não? É. Marcão, olha só, apresentei o projeto aqui que tombava a linguiça Blumenau com o patrimônio imaterial do município. É diverso, porque é um produto daqui, nós temos que reconhecer o produto daqui. Acho que através desse produto nós podemos explorar mais também a situação do turismo e da própria economia do município, valorizando esse produto. O chefe de cozinha desenvolveu diversos pratos, o chefe Raico Grabolli do Senac Escola. Pratos hoje, inclusive, que ele leva para o exterior, leva para a Alemanha, leva para a Europa esses pratos desenvolvidos à base da linguiça Blumenau. Olha que fato interessante. Quando nós tombamos, o processo de tombamento como ele se deu aqui na Câmara de Vereadores, ele apenas foi um título, um registro. Nós não temos no município uma legislação que regulamente o registro de bens imateriais, que regulamente isso, que venha com estudo. Olha, a linguiça Blumenau tem que conter essa receita, o cor que tem que ser feito dessa maneira. É um regramento, né? É um regramento, num livro de registro de bens imateriais do município. Então, nós vamos apresentar a legislação, isso que fique claro, com a contribuição de diversos historiadores, antropólogos do município, que estão se propondo a contribuir com a legislação municipal nesse sentido. Então, nós vamos criar um grupo de trabalho aqui com diversas pessoas que vai elaborar uma proposta de legislação municipal que nós já apresentamos, podemos apresentar um substitutivo global, posteriormente, para que o município também avance nessa legislação específica que considera importante para o registro nosso, cultural do município. Fernando, o senhor apresentou aí um pedido para a abertura de uma CPI sobre as horas extras pagas pelo Executivo. Qual é a sua desconfiança? O porquê desse seu pedido? Marcão, nós temos ali um estudo, um portal Transparência, diversas denúncias apareceram, diversas denúncias de diversos servidores chegaram até nós sobre as horas extras. Vários engenheiros do município, vários engenheiros estão ganhando 100% da hora extra. Isso daria um trabalho, inclusive, de 10 horas no domingo. Não estão trabalhando, estão recebendo esse recurso. Isso tem um impacto, um impacto forte no orçamento do município e nós temos que investigar a fundo como isso vem acontecendo. Toda a ilegalidade disso e os responsáveis, tanto por quem autorizou esse recebimento como por quem recebeu, que façam devolução aos cofres públicos. Espero, espero que a Câmara de Vereadores, dessa vez, não se omita e instaure uma comissão parlamentar de inquérito para que nós vamos a fundo nesse escândalo que está sendo às horas extras do município. Certo. O senhor tem acompanhado aí as manifestações que estão ocorrendo por todo o Brasil, as manifestações da nossa sociedade. Qual a avaliação que o senhor faz dessas mobilizações? Marcão, toda manifestação do povo brasileiro, ela é legítima. Toda, todas as grandes mudanças aconteceram com a população na rua, exigindo mudanças. Considero que o grande legado da manifestação de 2013 foi o impedimento da PEC 37, que tirava do Ministério Público o poder de investigação. Então, diversos legados surgem. Diversos legados surgem. Acho que as manifestações são democráticas, só acho que as manifestações têm que priorizar a defesa das nossas instituições democraticamente constituídas. Elas têm que priorizar e defender o resultado eleitoral democrático constituído. Se houver algum crime que ligue a presidente Dilma Rousseff hoje à Operação Lava Jato, ou qualquer crime, seja as pedaladas fiscais, acho que ela deve pagar pelo crime cometido. Mas, no entanto, não tem nada. Então, as manifestações têm que priorizar a defesa da nossa democracia, o amadurecimento e o aperfeiçoamento das nossas instituições. Essa é a minha opinião pessoal e vou morrer lutando por ela. Fui forjado nas ruas em manifestações. Minha militância política iniciou ali. Então, com toda certeza, respeito qualquer manifestação do povo brasileiro. Ô, vereador, o senhor é uma das lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Blumenau hoje e o seu nome começa a ser cogitado para uma possível candidatura a prefeito de Blumenau. O senhor concorda com isso? Existe realmente essa possibilidade? Marcão, meu nome está à disposição do partido. Acho que o PT passa por um processo de desgaste e vai enfrentar ano que vem uma eleição muito difícil. Muito difícil, mas nós temos que enfrentar uma eleição com a verdade, com firmeza de princípios e debater os problemas do município. Eu estou à disposição, aprendi na minha vida pública e na minha militância política que nós temos que defender as nossas posições pautadas na verdade e nos nossos princípios. Eu vou até a convenção do Partido dos Trabalhadores disputando a condição de candidato pelo meu partido. Vou enfrentar isso, seja com qualquer outra pessoa que também deseja. Acho que é a democracia interna, ela tem que ser exercida, mas eu vou até o final para disputar a indicação do meu partido. Acho que nós podemos apresentar para a população blumenauense uma novidade política, uma nova proposta política. O PT se empobreceu nos últimos tempos do ponto de vista de elaboração de política pública. Acho que nós temos que ir para a eleição com novas propostas, novas propostas que vão ao encontro do que a maioria da população deseja. Seja do centro ou dos bairros da cidade, nós temos que construir uma cidade igual para todos. E eu vou defender esses princípios até a convenção e espero o ano que vem estar podendo debater com a população de Blumenau um município diferente para se viver, Marcão. Vereador Jefferson Follest, foi um prazer contar com o senhor aqui no Fala Vereador, espero contar com o senhor também em outras oportunidades, ok? Contará sempre comigo, Marcão, o prazer é meu e o prazer estar conversando com você que nos acompanha em casa. Tá certo, um abraço. Abraço. Vereador Jefferson Follest foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala que fica por aqui e volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá. Um abraço a todos, até lá.